A cerimônia de passagem de comando da unidade foi realizada no Parque Ambiental em Cantos do Sul. O primeiro-tenente da PM, Omar Correia Maroto, passou o cargo para o segundo-tenente, Alan Pereira Wingers. O ato simboliza os conceitos e tradições da corporação, além de expressar o reconhecimento ao oficial que deixa o comando e dar boas-vindas ao oficial que assume a função.